Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de Hervest Moon. Seguinte galera, continuando do exato ponto que eu parei no último vídeo. Finalizando aqui o mês do outono, agora que estamos casados, deu pra casar no último vídeo. E também construir a estufa, finalmente eu tô com a estufa pronta. O que é bom né, porque o inverno tá chegando, então vai ter alguma coisa que vai dar pra plantar durante a estação. Então vamos lá, falta três dias pra acabar o mês. Só que faz um pouco de tempo que eu não jogo, então eu tô meio perdido aqui. Vamos ver, tem colheita de batata doce hoje e pelo jeito é a última desse mês. Agora birigela e pimentão, eu não sei, eu vou regar, mas eu não tenho certeza se vai ter mais colheita desse mês. Eu vou regar só pra garantir. Então vamos começar cuidando dos animais aqui. Nesse vídeo também seria bom comprar pelo menos um par de animais pra colocar aqui no estábulo. Eu acho que eu tenho até grana sobrando pra isso. Por enquanto eu tô apenas com três vacas e três ovelhas, mas agora o foco vai ser realmente aumentar a quantidade de animais aqui do celeiro, até ele ficar na sua lotação máxima. Tá, vamos dar uma escovada rápida aqui. Deixa eu ver como é que tá a comida dos animais. Tá, dá pra aguentar mais um pouquinho ainda. Então tá, beleza, né? Esses últimos dias aqui do outono prometem ser bem rápidos, né? Porque a colheita tá acabando, né? A plantação, aliás, a regagem também tá acabando. E eu também não preciso, né? Muito de madeira mais. Então não é muito obrigatório eu tá quebrando o tronco pra conseguir mais madeira. Se bem que seria bom ter bastante madeira pra fazer pelo menos uma cerca ali durante o inverno. Já que o inverno não vai ter tanto trabalho, pelo menos é o que eu acho, né? Aqui as galinhas não botaram ovos porque teve um dia aí que foi o dia do casamento. Casamento não tinha como cuidar dos animais, nem cuidar da fazenda. Então acabou que eles deixaram de produzir. Então vamos começar a colheita aqui de batata doce. Vai render mais um pouco de dinheiro pra mim ainda esse finalzinho de meias. Eu tô com 12.766. Vou tentar trazer pelo menos o primeiro dia do inverno pra vocês, galera. Vamos ver como é que eu vou tá de tempo aqui. Eu tenho que ir rapidão lá também pra comprar semente de abacaxi. Porque eu quero deixar plantado o abacaxi na estufa. Inclusive, como não vai ter mais colheita de batata doce esse mês, eu posso até já arrancar essa aqui do meio já. Em todos os canteiros. Aí, beleza. Deixa eu jogar as primeiras que tão na mochila aqui. Tá, agora as que tão no cesto. Então, beleza. Eu vou regar aqui rapidinho. E assim que eu terminar, eu já volto com vocês lá no mercado. Aliás, não é nem no mercado, né? É lá na pousada mesmo. Pra poder comprar as sementes de abacaxi. Então tá, galera. Cheguei aqui na pousada. Vamos conversar aqui com o On. Beleza. Vou comprar, então, quatro saquinhos de abacaxi mesmo. Cada um vai custar mil. Bem, então, perdi um pouco de dinheiro aqui. Com as sementes. Então, eu vou ver se eu... Se... Com o dinheiro que eu vou receber da batata doce hoje, eu consigo dinheiro pra comprar animais amanhã. Então tá, cheguei aqui na fazenda. Vou fazer os canteiros aqui rapidinho. Pra depois plantar. Então, como eu falei no último vídeo, né? Eu gosto de fazer sempre... Quatro canteiros. Um em cada canto, né? Certinho. Então, beleza. Agora só falta pegar as sementes lá, né? Ela ficou no baú. E agora é só plantar. Quatro canteiros de abacaxi aqui. Vai demorar bastante. Até a colheita, né? Provavelmente lá pro dia 10 do inverno. Até que eu vou conseguir colher. Mas depois que cresce, que dá a primeira colheita. Aí não demora muito pra ter a segunda, a terceira. É coisa de oito dias. Oito dias cada. Então, a cada oito dias eu vou ter uma grana boa. Eu vou receber uma grana boa. Que vai me ajudar bastante daqui pra frente, né? Então tá, reguei tudo. O que falta fazer agora esse dia? Acho que só, né? Nesses últimos dias do outono eu não vou... Não vou muito atrás de pescaria, não. De pegar alguns peixes. Porque eu tô com um pouco de pressa. Tô com pouco tempo pra gravar. Então, eu quero finalizar o mês bem rápido aqui. Então, vou deixar pra pescar mais pro inverno mesmo. Acho que já dá pra finalizar o dia já até, né? Então tá, agora é dia 29. Acho que eu já vou... Vou ver se não vai chover amanhã. Se não chover, eu coloco o cachorro lá pra fora. É, amanhã vai fazer só. Beleza. Deixa eu já até jogar a bolinha aqui pra ele. Tá bom, né? Vamos lá. Cuidado dos animais rapidinho aqui. Deixa eu até ver quanto que eu recebi de dinheiro aqui. Fui pra 13,236. Uma grana boa. É, então agora, né? Como eu tenho plantação na estufa... Eu não posso esquecer também de todos os dias... Regar aqui a plantação, né? Se não, não tem como. Então tá, pelo menos hoje, né? As galinhas voltaram a botar. Acho que provavelmente eu só vou alimentar elas aqui. Já vender os ovos. Depois eu já encerro mais esse dia. E aí, finalmente, vai vir o último dia aqui do outono. Também eu quero fazer bem rapidão. Pra chegar logo no inverno. Nossa, o inverno, cara... Infelizmente, não dá pra plantar. Mas tem tanta coisa que dá pra fazer. Quer dizer, não dá pra plantar assim... Sem ser na estufa, né? No terreno normal. Mas tem muita coisa que dá pra fazer, cara. Eu até queria falar tudo pra vocês, mas... Melhor esperar chegar o momento certinho, né? Então tá, vendi os ovos ali. Já cuidei das galinhas. Eu só vou... Regar rapidinho aqui. Se até amanhã não nascer mais nada, aí não tem como. Aí já era, né? Aí depois, no próximo dia, eu não preciso nem regar mais. Porque... Ah, também tem que ir lá comprar os animais, né? Pra encerrar o dia aqui. Então tá, antes de mais nada, deixa eu ver como é que tá os meus animais aqui. Tá, a Yara tá com quatro corações. Nossa, a Nina não tem nenhum ainda. E a Jani tem quatro corações. E a Olga não tem nenhum. É, provavelmente aquele dia do casamento lá. Que não deu pra cuidar dos animais. Acabou atrapalhando aí. A evolução de todos, né? Mas principalmente da Nina e da Olga, né? Que elas estavam fraquinhas ainda. Puta, pior que não deu nem horário aqui do... Do Yodel Ranch abrir. Que hora que é? Aqui abre 10 horas, né? Bom, abriu, mas eu acho que ele não vai estar atendendo. Vamos ver. Ah, tá. Ah, bom. Então tá, vou comprar aqui uma vaca. Tá, vou colocar o nome de Pérola. Infelizmente não dá pra colocar acento, né? E uma ovelha. Sei lá, vou colocar o nome de... Rica. Nome ridículo, hein? Tá, agora é só comprar um pouco de... De comida aqui. 99 unidades, né? Rapidão. Caramba, meu dinheiro quase acabou, velho. Chega, né? Por hoje chega. Inclusive, hoje o que eu vou receber vai ser só apenas pelos ovos, né? E pelo... Pelos dois leites que eu vendi. Um pequeno e um médio. Fora isso eu não vou receber mais nada. Agora sim, eu já posso encerrar mais esse dia. Me preparar pro final do verão. Aliás, do outono. Então vamos lá. Vamos encerrar logo esse negócio, hein? Então beleza. Fui pra... Nossa, não ganhei quase nada de dinheiro, cara. Fui pra 2006 só. A Yara chegou a 5 corações. A Luna 2. A Jana ainda tá com 4. E a Marga foi pra 2. Caramba, ontem eu esqueci de colocar 2... 2 comidas a mais pros animais lá, né? Então aqui, ó. Já na previsão do tempo. Já indica que amanhã vai nevar. Vai chegar o inferno. Então eu vou fazer esse último dia rapidinho. Inclusive, cara. Já vou até ter que guardar... O cachorro pra dentro de novo. Bom, depois que ele aparecer aí, eu pego ele. Vamos cuidar dos animais aqui por enquanto. Então ainda nesse último dia nasceu o pimentão. Então vai ter uma colheita ainda pra encerrar o mês aqui, né? Vai dar um pouquinho de dinheiro pra mim ainda. Pra fechar o mês com chave de ouro. Vamos regar aqui os abacaxis. Aí o que sobrar, né? Toda plantação que sobrar. Eu vou... Vou ter que cortar fora. Só que não precisa ser exatamente hoje, né? Caramba, o cachorro tá perdido por aí, hein? Eu acho que até... Assim que eu terminar de cuidar das galinhas aqui, eu já posso até finalizar mais esse dia. Então agora pra finalizar, só preciso achar o cachorro... Ah, tá aqui. Vou pegar ele aqui. Vou deixar guardadinho lá dentro da casa. Ah não, tem que fazer a colheita ainda. Então tá, o cachorro fica aqui por enquanto. Inclusive até a bolinha dele eu tenho que... Guardar certinho. Então tá, galera. Vou fazer a colheita aqui. Tem as berinjelas ali também pra colher, né? E aí depois eu mostro pra vocês aí como que foi o ano até agora. E também como é que foi esse mês do outono. Então tá, galera. Tô finalizando aqui. Deixa eu só terminar de vender aqui as berinjelas. Então vamos lá. Vamos acessar o menu aqui. Então tá. Tô com 57% de jogo. 4 Power Berries. 2 mil de dinheiro. 100% tá as expansões da casa. A Karen tá com 10 corações. O Clayton tá com 9. E o Chico tá com 10. Tenho 10 galinhas. 4 vacas. 4 ovelhas. 64 peixes. Legal. Até agora eu vendi. Durante esse mês, né? Então tá lá. 160 a berinjela. 102. 102 a cenoura. 248. Batata doce. Foi o que eu mais vendi de vegetal até agora. Espinafre ainda não vendi nada porque não tá disponível. Aliás, tava disponível, mas eu não cheguei a comprar a semete. E aliás, ó. Pimentão. Eu errei aqui. O pimentão é que vendeu mais, né? Eu vi agora aqui. 251. Vem de 368 ovos, 19 leites e 10 lã. Todas as galinhas estão com 10 corações, né? Ah não. Pera aí. A Hanna ainda tá com 8. 8 corações. Eu achei que tava com todos, mas não tá. Estranho. As ovelhas tudo certo aqui. A Yara tem 5 corações. As ovelhas não, né? As vacas. As ovelhas. A Jani tem 4 corações. Legal. Aqui eu não tô investindo muito aqui nos duendes ainda. Então tá meio fraco. E no mês do outono foi o mês que eu mais arrecadei dinheiro até agora. É claro que os gastos acabaram sendo maiores, né? Por mais que a gente consiga bastante dinheiro nesse começo de jogo, o gasto vai ser sempre maior. Não tem como. Então eu arrecadei 107.430 e gastei 120.740. Mas mesmo assim, cara, nossa, excelente. Excelente, velho. Ganhei demais. Faturei demais nesse mês do outono. Tá, é... O machado já tá no máximo. O regador no máximo. O martelo tá no bronze com 49%. A única coisa que eu não evoluei ainda foi a foice, que tá com 347%. E a enxada, que tá com 371%. Então beleza, vamos encerrar aqui esse mês. E já mostro pra vocês aí como é que é o inverno. Inclusive, eu acho que eu não peguei o cachorro, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho pra pegar ele. Só faltava ele ter sumido de novo. Vem cá, Clayton. Vamos pra casinha, porque amanhã vai nevar, hein? Clayton, cadê você? Tá aqui. Caramba, como é que tem um pouco tempo esse cachorro consegue ir tão longe, né? Então tá aí, galera. Finalmente começamos o inverno aqui. Podem ver aí que a música até mudou. É uma música meio melancólica, né? Eu lembro até que quando eu jogava, quando eu era mais novo esse jogo lá em casa, a minha mãe e meu irmão viviam reclamando, porque... Eles ficavam ouvindo essa música, né? Por causa do barulho da televisão. E eles ficavam reclamando porque a música era muito triste e tal. Ó, hoje tem TV Shopping, hein? Então tem que ver aqui qual que é o produto. É um rolo, rolo de massa de pão, né? Que custa R$1.500. Acho que dá pra comprar, sim. Cara, nenhum animal é bom deixar pra fora na fazenda, cara. Porque tem muita neve, muito dia de neve durante o inverno. Então não compensa. Dia 10 vai ter a corrida de cachorro. Vou tentar vencer. No dia 14 vai ter o dia de ação. De graças do inverno. Esse dia aqui, galera, é o seguinte. Nesse dia, você costuma receber alguma coisa ou chocolate ou alguma coisa feita de chocolate da sua namorada ou da sua esposa. Se ela tiver com um número avançado de corações, né? Ela vai te dar ou uma bolacha de chocolate ou um bolo de chocolate. Agora, se ela tiver com o coração baixo até o verde ali, você vai ganhar um chocolate. Eu preciso do chocolate pelo menos dois. Porque tem duas receitas que usam chocolate, entendeu? E a única forma, como eu já tô casado, a única forma que eu conheço de receber chocolate da Karen agora é se eu fazer o coração dela voltar para o verde para chegar nesse dia que eu recebi um chocolate. E para isso eu tenho que desagradar ela. Eu tenho que dar vários presentes aí que ela não goste até o coração dela chegar no verde. Ela vai ficar meio puta aí, mas... Mas é a única forma que eu conheço, na verdade, de receber chocolate a essa altura. Então, se vocês conhecerem outra forma de receber chocolate, digam aí nos comentários porque eu, infelizmente, não conheço. Então, continuando aqui, no dia 24 vai ter a festa da Estrela da Noite. O festival da Estrela da Noite, que eu acho que acontece durante a noite. Nas nossas casas mesmo, né? Se eu não estou enganado, é isso. E no dia 30, para finalizar o ano, tem lá... É o pessoal se reunir, eu acho que lá nas montanhas, né? Para ver o sol nascer. Para iniciar o próximo ano. Então, vamos lá, né? Vamos... Vamos ver aqui como é que é. Então, está aqui, ó. Tem neve para todo lado. E é o seguinte, galera. Tem que ficar atento também com a previsão do tempo, porque, assim, não chove mais. Mas tem neve. Aqui, ó, hoje é dia de neve. Vocês podem ver que tem as bolinhas de neve que estão caindo. Mas no inverno, não é todo dia que cai a bolinha de neve. Então, eu acho que quando está nevando, você não pode deixar esses animais para fora. Agora, quando não está nevando, aí... Aliás, é um dia de inverno, só que ensolarado, né? Aí eu acho que tudo bem deixar os animais para fora. Porque aí, no caso, não estaria nevando. Não estaria caindo essas bolinhas aqui. E, tipo assim, quando você vai lá para a vila, no dia de neve, igual é hoje, essa música aqui é triste para caramba aqui, vai continuar tocando mesmo vocês estando na vila. Agora, se não for dia de neve, aí vai tocar aquela música comum da vila lá. Aquela música toda alegrinha lá, que toca toda a estação. Então tá, o que eu tenho para falar por enquanto é isso. Deixa eu só cuidar dos animais aqui. Porque tem mais coisa que eu quero mostrar para vocês. Então tá, galera. Eu já cuidei dos animais aqui. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que quando chega o inverno, toda aquela plantação que eu havia deixado aqui é derrubada, tá? Inclusive até o mato que estava aqui, ó, todo o mato que tinha em volta da plantação aqui foi todo derrubado. O que ficou realmente são as pedras. E outra coisa é que o laguinho aqui onde a gente estoca os peixes ele fica congelado também. Então não dá para mim tentar interagir ou alimentar os peixes. Então se eu pescar a partir de agora, durante todo esse mês, eu não vou conseguir jogar o peixe aqui. Então tem esse problema também durante o inverno. E outra coisa, né? Enquanto que eu vou lá para a MotorZill para mostrar mais um negócio para vocês é que no inverno, galera, também tem nevasca, tá? Então é um risco muito grande de vocês perderem a estufa se tiver alguma nevasca durante o inverno aí. E eu acho que uma das principais mudanças também nessa estação é que esse lago aqui, ó, que a gente costuma pescar para caramba aqui, ó, ele fica congelado. Até dá para pescar. Até dá para pescar se a gente for aqui, ó. Quer ver? Desse lado aqui eu acho que não dá. Vamos ver. É, dá. Aqui ainda dá. Desse lado aqui também dá para pescar. Agora o restante do lago lá para cima ele fica congelado. E aí, outra coisa também é que fica disponível a segunda mina aqui do jogo que é essa daqui, ó. Que é a mina de inverno. Inclusive, eu sei que tem uma Power Barrier que dá para pegar bem aqui, cara. Aí, já peguei, já. Tem uma Power Barrier que dá para pegar bem aqui. Ó, então agora fomos para cinco. Ah, o Clayton chegou a dez corações. Olha lá, ó. Agora que eu vi. e criou um peixe lá. Eu estava com sessenta e quatro. Fui para sessenta e cinco. E também, ó. Dentro da mina aqui, né. Que é bem parecida com a mina comum lá que fica atrás da cachoeira. E nessa mina também dá para encontrar uma Power Barrier cavando. Eu vou até cavando aqui para ver se eu consigo. E aqui também, galera. Nessa mina ela muda totalmente, né. Quer dizer, quase que totalmente os minérios que a gente encontra. Porque enquanto naquela outra mina lá a gente encontrava minério de bronze de prata e de ouro esses três a gente não encontra aqui. A gente continua encontrando esse daqui, né. Que é o Junk Yori que não vale nada. E também a Mistryl que é aquela pedra azul lá. Só que também tem outros dois novos minérios que é esse daqui, ó. Um deles é esse daqui. Que é o Damantite. E esse daqui em especial é bem útil você carregar guardar pelo menos três deles porque vai ter máquina de maionese máquina de queijo e máquina de novelo de lã que dá para fazer utilizando ele. Então a gente pega três minérios desse e cada um a gente usa para fazer uma máquina diferente. Tem que pegar pagar a taxa e levar lá para o Saibara para ele fazer. E tem também esse outro minério aqui, ó. Esse daqui é ouro Chalcon. Esse daqui se a gente levar para o Saibara e pagar mil golds ele vai fazer um item assim que a gente pode usar para presentear a sua namorada ou a sua esposa. Pode ser um bracelete um colar ou um brinco. E outra coisa, né, galera? Dá para vender esses minérios também. Cada um desses daqui valem 50 golds e a Mistral continua valendo 40. inclusive eu estava até pensando esses dias atrás aí eu acho que durante o inverno seria uma boa eu vim todos os dias aqui trazer o cesto e encher o cesto com esses minérios para depois vender. Eu acho que eu ia arrecadar um dinheiro bom mais de 2 mil golds por dia fazendo isso todos os dias. Hoje eu só não vou fazer isso porque eu estou com um pouquinho de pressa. Eu não sei nem se vai dar para pegar a outra Power Barrier que tem aqui. Aí outra coisa, né, galera? Quando a gente cavava aquela mina atrás da cachoeira chegava uma hora que você não conseguia ir mais fundo. Você ia cavando até as escadas acabarem. Essa daqui não. Essa aqui uma hora você vai cavar tanto que você vai chegar numa gruta. Vai ter uma entrada aqui da gruta e aí você vai entrar nela e vai ter um laguinho lá. E naquele laguinho a gente pode encontrar um peixe lendário. Como eu estou com pouco tempo, né? Está acabando meu tempo de gravação aqui. Eu vou deixar isso para o próximo dia. Quem sabe aí no próximo dia, né, eu acabo pegando a próxima Power Berry e também esse peixe lendário aí, né? Seria bem legal. Mas por hoje é só isso que eu quero mostrar para vocês, galera. Esse aqui é o inverno. Eu ainda tenho que ir lá para comprar o item lá para cozinhar, né? Que é o rolo. Então eu estou indo agora lá para a pousada. Então é isso, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, se possível, deixe o gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então, galera, grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!